E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 22, aqui na nossa série apresentando o Monde. E galera, hoje eu estou nesse mapa aqui, que é o mapa que eu tava fazendo o vídeo e até parei, eu tenho que dar continuidade naquele vídeo, bem na verdade fazer ele de novo. Que é um vídeo recolhendo todos os itens colecionáveis do jogo galera. Eu fiz um vídeo já da série Rumo Sucesso, deu 40 e poucos minutos aquele vídeo, porém faltou um, faltou um ícone colecionável pra me achar naquele vídeo. E daí pra galera que vai procurar lá, vai faltar justo um negócio lá pra encontrar né. Então, depois, quando eu estiver mais com tempo galera, eu faço o vídeo lá de procurando... Olha aí, o que é esse aqui? Sordo? Olha lá ó, o personagem fazendo efeito na lavoura. É, quando der um tempinho galera, eu pego e refaço o vídeo, postando, sei lá, não sei se eu vou fazer acelerado ou mostrando ó, tá aqui tal coisinha, pra ficar mais fácil aí pra vocês. Mas hoje, é o seguinte galera, eu trouxe um conjunto, nesses dias atrás, de uma Scania com, enfim, com uma carreta bitrenzono né galera? Linha Rondon lá, top demais. Então, hoje, eu tô trazendo mais um, mais um conjunto top aí pra vocês. Esse aqui vai ser, no próximo vídeo. Hoje é esses aqui ó, LS1632. Meu caneco! Olha o tanto de personalização galera, aqui tem. Vamos escolher um aqui, vamos só ver se é todos iguais. Mas, o que que muda? 32, 34, LS38. É, muda uma coisinha ou outra. Aqui, esse aqui tem esse... Ah, eu esqueço o nome desse negócio aqui. Mas, galera, é um negócio pesado velho, esse caminhão. Olha, eu coloco ele aqui, meu jogo cai pra 20 FPS cara. Mas, beleza, vamos pegar esse aqui e vamos ver. Ah, é o jeito dele né? Tá, 4x2. É, ou 6x4 né? É alguma coisa assim galera. Nossa, eu por caminhão ultimamente eu tô perdido, tá galera? Não dá pra mudar as rodas. Design. Tá, vamos deixar ele, deixar ele mais rebaixadão né? Design aqui. Ah, rodoar, com certeza. Não, carlota 3. Não, deixa... Bom, deixa sem. Com rodoar fica feio bem, na verdade. Vidro claro, escuro. Vidro tolete, sei lá. Dourado, claro. Deixa escuro. Escapamento original. Cadê? Aqui. Padrão 2. Ah, aqui na saída do coisa, do... Enfim, debaixo do caminhão. No cantinho aqui. Original. Vamos deixar esse daqui ó. Mais exposto. Suspensão ar. Sim ou não. Galera, a gente já viu no outro caminhão como é que funciona a suspensão ar. Porém aqui eu vou deixar desabilitado. Ou eu faço o seguinte ó. Vamos comprar assim já. Beleza. E o próximo eu compro daí aqui ó. Com suspensão ar. Só pra gente testar. Tanque de plástico. Plástico 2. Inox redondo. Ou de plástico. Vamos pegar de inox, claro. Inox pintável aqui com o 2. Provavelmente vai ter essa cor pra gente trocar, né? Antena PX. Calma aí. Ah, eu vi essa telinha, galera. Lá dentro se mexendo. Pensei que é alguma coisa. Vou deixar só na parte da direita. Pneumático. Ah, levantar o truque ou não, né? Deixa assim. Para-lamas. Pintável. Para-lamas 3. O para-lamas pintável, né? Para-lama 5. O que mudou será no para-lama 5? Ah, ele é um pouquinho mais fechado. Para-lama 5. É, galera. Tem... Vamos deixar esse aqui, ó. Beleza. Pintável. Agora, a cor principal. Vamos deixar ele azul. A cor que eu tinha que ter deixado é a Scania, né, galera? Cor do design. Amarelo. Tá. Que é as outras coisas aqui. Mas, claro que vamos deixar. Cara, vamos ver. Qual é que fica preto? Será esse design? Eu clicando aqui, ó. Achando que era uma cor. Mas não, não existe a cor. Petróleo. É... É... Vamos deixar azul. Vamos deixar azul New Holland aqui. Cor da roda. Deixar cromada. Aí, mais bonito. E é isso, galera. Eu acho que aquelas configurações do início lá é questão só do motor mesmo, galera. Força do motor. Vamos comprar. Beleza. Vamos ver aqui se é isso mesmo. 320 cavalos, 340 e 380 cavalos. Eu acho que é questão de personalização. Exatamente, galera. Só muda a força do motor mesmo. Mas agora, a gente vai ver aqui, ó. Opa. Rebox. Vamos lá pra trás. E tá aqui, galera. Um basculante da Rondon. 60... Velho. Ah tá, 82. Ele é maior que essa carreta original do jogo, mas não ganha da bitrem. Mas... Eu acho que isso aqui dá pra fazer bitrem. Vamos ver. Meu caneco, galera. Ah, velho. Não dá pra engatar a Dolly. Toma que tem alguma personalização que dê pra engatar. Galera, olha o tanto de personalização, velho. Lameiro. Vamos aqui pra baixo. Pra trás, né. Lameiro curto. Lameiro longo. Lameiro longo, claro. Design na roda. Calotas. Calotas com rodoar. Vamos deixar sem nada? O caminhão a gente comprou sem nada. Olha aí, ó. Acoplador traseiro. Galera, dá pra fazer bitrem com isso daqui, velho. É, galera. A gente comentou lá no vídeo da Scania que aquele conjunto ia pra lá. Eu não sei se não vai esse daqui, cara. Foguinho. Sim ou não. Arqueamento. Cara, ó. É legal arqueado se você vai jogar com uma carreta só. Eu acho que se você for fazer Dolly, aí eu acho que já não compensa. Configuração da roda brasileira. Americana. O que que muda? O tamanho da roda, parece? O posicionamento da roda também muda. Vamos deixar brasileira. Cor principal. Vamos pegar o azul. Véi, parece meio que tá um cromado metálico. Sei lá, véi. Cor da roda. Cromada também. Ih, não ficou cromada. Eu quero cromado. Não tem? Ah, é o que já tá no caso, né? E a placa. Beleza. Tá aí, galera. Vamos comprar. Ok. E vamos ver lá, né? Galera. Não sei se é o caminhão ou a carreta. Eu vou testar isso, tá, galera? Eu vou... Meu caneta. Galera, meu jogo tá a 12 FPS. Tá, vamos... É, não combinou as cores já. É nítido isso. Tá, vamos ver a suspensão ar aqui, ó. Ah, moleque. Raspando o bigodinho no chão, né? Desceu o truque também. Vamos engatar aqui. Nossa, não. Eu acho, galera. Acho não. Tenho certeza que é o caminhão que tá fazendo isso, cara. Então, talvez possa ser no meu jogo. Mas já dizendo, né, galera? Vamos... Não, eu não quero a suspensão. Eu quero N. Tá. Mesma coisa da Scania. Eu não consigo tirar a lona por causa da suspensão ar do caminhão. Ele só quer erguer e abaixar a suspensão ar do caminhão. Mas aí, galera. Mais um conjuntão top, né, velho? Ah, pena que o... Ah, não combinou as cores. Olha. Vamos sair de perto desse outro caminhão ali. Talvez ele tá com dois caminhões e daí... Enfim, né? Já ajuda a pesar. Ó. Já livrou. Já... Enfim. Não ficou tão pesado, galera. Vamos abaixar, ó. Ah, moleque. Já não ficou tão pesado. Vamos aqui, então, selecionar a carreta. Ó, galera. N, cobertura. Ele aciona a suspensão, mas não coisa. Z. Ah, não. Olha aí, ó. Abrir cobertura. Aí, ó. Não precisa. Então, a gente, nessa configuração aqui, pode ter suspensão a ar. Essa aqui é no Z. Selecionar câmera. Vamos ver a interna dele. Aí, Mercedão. Tá aqui pra trás. Não tem nada. Ah, bacana o caminhão, galera. Baixar o eixo ali da carreta. Galera, olha. Eu vou falar pra vocês. Eu tenho quase certeza. Deixa eu só tirar uma foto aqui. Vamos fazer uma... Uma volta. Só pra pegar... Eu nem sei da onde que tá o sol. Acho que tá... É. Quase no meio-dia. Não, tá aqui o sol. Tira aquela thumbnail, né, galera? Pro vídeo aí pra vocês. Mas, galera. Eu comprei o Man. E eu vou sair da dúvida dessa questão do jogo travar. Vou vender esses caras aqui. Vamos ver. Eita. E aí, minha filha? Fugou? Tá. Deixa eu comprar outro. Ih, galera. Tá aí. Meu jogo normal. Nada de queda de FPS. Então, o problema, pelo menos aqui, pra mim... Ó, N... Z. Ó, agora mudou o comando, galera. Antes tinha o Z pra trocar a lona. Agora, nesse caminhão, ela entra N mesmo, ó. Pra tirar a lona. Baixar o eixo ali. E é isso, galera. A questão da carreta... Tá show de bola. Fazer um... Ai! Um teste. Ela não tomba fácil. É... O problema das quedas é FPS mesmo. Infelizmente, é o caminhão, cara. Ah, que droga, velho. Bom, mas é isso, galera. Se vocês querem usar a carreta ou, talvez, no jogo de vocês, o caminhão funciona bem, link pra download dos dois vai estar aqui na descrição. Mas, então, é isso aí, galera. Finalizando esse vídeo por aqui, esse episódio por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo. Compartilha, que dá demais, graças no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri